Galera, se você quer gift card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a 7Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Quase 60 jogos aí, um preço insano pra você aproveitar agora. Então, jogos aí muito barato, é uma assinatura pra você pegar aí agora. E novo jogo da Epic Games, que acabou de ser liberado. E hoje eu vou mostrar esses conteúdos, já deixa sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber todos os vídeos. E bora lá! Já começando aqui pra vocês, o usuário do Playstation 4 e Playstation 5 tem uma chance espetacular agora. Como vocês sabem, a EA Play tem jogos sensacionais, então o catálogo aí são gigantesco, quase 60 jogos. Então aqui pra vocês verem, é uma chance espetacular de aproveitar agora a assinatura que está na promoção de 3 meses. Olha só pra vocês verem. De hoje até dia 8 de fevereiro de 2022, os novos membros podem ter 3 meses aí da EA Play pelo preço de 1 mês, como está aqui, né? R$19,90 de 1 mês e nessa promoção de 3 meses também está nesse valor, no mesmo valor. E a assinatura de 12 meses aí também está um preço bacana por R$109,90. Então pra você testar e aproveitar, que eu, galera, pago esse valor aqui mensal de R$19,90. Agora se você é um novo assinante, aproveite aí agora, nesse valor que eu pago aqui por todo mês. Você vai pagar isso aqui, a assinatura de 3 meses por R$19,90. Então preço insano. Então aqui vou deixar o link na descrição, o link direto pra vocês pegarem essa oferta aí. Então, tanto para o Playstation 4 e Playstation 5. E diretamente no Playstation 4 também é bem simples de você encontrar. Você vem aqui na oferta e aqui o banner da EA Play com a promoção aí de 3 meses. Clicou aqui, já vai aparecer aqui de cara também. Como eu já tenho a assinatura, não vai aparecer disponível pra mim. Então se você é novo assinante, simplesmente aí só resgatar e aproveitar. E aqui, galera, o catálogo dos jogos. Eu já coloquei aqui o catálogo dos jogos da Playstation, mas também tem como você pegar pra outros consoles, outras plataformas no Xbox também. Então aqui, ó, simplesmente só escolher a plataforma. Eu já escolhi a Playstation aqui, mostrando pra vocês que tem jogos sensacionais. O Knockout City que já foi dado aí na Plus. E tem que chutar aqui o FIFA 21, o FC4, o Star Wars Squadrons, o Star Wars The Fallen, o Need for Speed Heat, o Pellants vs. Zombies também, o Self-Treat, o Eitan. Tem muitos jogos, galera, que ó, vou atualizar aqui. E aqui tá mostrando bem pouco. O Eye Out, o Battlefield V, o Burnout Paradise. Aqui tá mostrando muito pouco, galera. Aqui só tem três, só tem três na lista. Mas são muitos jogos mesmo. Aqui, colocando para o PC, galera, a lista aqui deu uma alongada. Então praticamente os mesmos jogos tem para o PC também. Tá disponível no Playstation 4 pra resgatar. Então vou deixar aqui também esse link pra vocês conferirem, né? Conferir os jogos, pra vocês pegarem no Playstation 4 e assinar. E aproveitar aí os três meses por R$19,90, que vale muito a pena. E se você tem o PC e já tem o cadastro aí na Epic Games, acabou de ser liberado um novo jogo aí da Epic Games, que é o Relíquia. Isso mesmo, galera. Então tá disponível aí pra você pegar agora. E Relíquia é um jogo em primeira pessoa, baseado na física, em que você precisa combinar as leis da gravidade e do magnetismo aí de modo criativo para desvedar o segredo da base Sandra. Então tá aqui, já vou obter aqui pra vocês conferirem. Já vou obter o game, obtendo aqui, já tá 100% gratuito. Então pegue aí agora também. Simplesmente, galera, pra você cadastrar na Epic Games, não precisa pagar nada, simplesmente só cadastrar com a sua conta do Google, Facebook e outras contas. Fazer pedido ao jogo R$79,99. Olha o descontar que tá tendo aqui. Então já vi comentários que a Epic Games está entregando mais jogos que a própria Playstation, velho. Então a Playstation tem que melhorar aí no serviço de entregar jogos. Ó, acabei de resgatar, muito obrigado. O recibo foi enviado aí para o seu e-mail. E pronto, galera. Já está na biblioteca, como vocês já podem ver aqui. E também resgate aí Relíquia, que vai até... Vamos ver aqui o dia que vai ficar disponível. Vai até dia 27. Então você tem até dia 27 pra resgatar aí o game, beleza? Então é isso, galera. Vídeo de hoje mostrando pra vocês aí a promoção insana aí da EA Play, com bastante jogos, quase 60 jogos aí no serviço. E esse novo jogo liberado agora pela Epic Games. Se você gostou, deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal e, claro, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho